Fala galera, beleza? Você que chegou no canal agora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, e deixe o comentário da próxima demo que vocês gostariam de ver, você gosta de lives também? Então me segue lá na Twitch, beleza? Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 bomba foi criada. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Obrigado.